Bom dia, galera de Santana. Fala aqui, a Flanerlau. Eu curto a Mix TV. Eu curto a Mix TV Alternativa. Sou mais um ouvinte da Mix TV Alternativa, ligado aqui 24 horas, garoto. Fala, galera, beleza? Aqui é Daniel Pereira e eu curto a Mix TV Alternativa. Eu curto a Mix TV Alternativa. Eu, Jesus Ribeiro, também curto a Mix TV Alternativa. Vai lá e curte você também. Eu curto a Mix TV Alternativa. Eu sou Josafá de Mutameires Santana da Caraú e curto a Mix TV Alternativa. Eu também. Eu curto a Mix TV Alternativa. Eu sou Irã Júnior, aqui da Paraíba, e eu curto a Mix TV Alternativa. Meu nome é Rubem Salles, eu estou aqui em Sidney. Eu curto a Mix TV Alternativa. Grande abraço, meu amigo Igor Braga. Abraço, Santana da Caraú. Oi, galerinha. Eu sou a Genoveva Carneiro e eu curto a Mix TV Alternativa. Olá, amigos e amigas. Eu sou o Mar Nilson Oliveira. Curto a Mix TV Alternativa, porque é o canal que promove a cultura santanense. Um abraço, meu amigo Igor Braga.